É um grupo, desde a sua fundação, de um carácter interdisciplinar muito forte, muito convencido disso, não só das áreas que abrangem, também físicos, geneticistas, geólogos, no início houve também psiquiatras, filósofos, sociólogos, educadores, médicos, que tinha uma prangência realmente grande e um exercício continuado de como conviver, não só entre as áreas disciplinares mais clássicas, mas também como conviver com as diferentes abordagens epistemológicas. E lá na década de, final da década de 80 e 90, as áreas epistemológicas, as visões epistemológicas eram quase que ideológicas. Havia, digamos, uma transferência do ideologismo social, que se vivia na sociedade da guerra da família naquele momento, para as epistemologias, em que a gente tentava discutir a epistemologia dura, seja neopositivismo, positivista, seja positivismo lógico, em função das novas epistemologias. Então, isso criou, criava também atritos quase ideológicos. Então, nós conseguimos conviver com tudo isso. Então, criamos uma convicção interdisciplinar muito forte, eu acho que isso é uma marca importante desse grupo, que nos faz ficar lado a lado áreas humanas e científicas duras, e também nas abordagens epistemológicas. Então, temos claramente membros que, ora, dependem mais do anarquismo epistemológico, ora mais do positivismo metodológico, etc. Isso, então, é muito nutriente, é muito fértil. Além do Marshall, eu, faz parte também do grupo, de forma histórica, o Aldo Araújo, que é da genética, os novos membros incorporados já citados pelo Marshall, os membros externos, então, que são também membros fundadores do grupo, que é a Ana Carolina Reina, que ela é atualmente muito engajada na Associação de Filosofia e História das Ciências do Pone Sul, que tem nesse grupo um dos pontos de origem, o outro seria da Argentina, são os dois grandes, digamos, duas grandes comunidades na América do Sul que têm desenvolvido isso, mas, recentemente, nós também voltamos os olhos para o Peru, que também tem uma comunidade, tem um similar ao ILEA, no Peru, com grande reflexão sobre o pensamento peruano e latino-americano, na Universidade Nacional de São Marcos, e isso, então, conforme as relações, digamos, internacionais do nosso grupo no âmbito da América do Sul. O Ático Chassou, que é também um histórico defensor da epistemologia e pesquisador dessa área, atualmente ele está em uma universidade em Juí, mas foi professor aqui. O professor da UNICAMP, esqueci alguém, o Fernando Lange da Física, da nossa universidade. E nossos parceiros externos são ligados às áreas que cada pesquisador tem atuado. Eu, por exemplo, tenho uma atuação muito forte no grupo de pesquisa histórica da geologia em nível internacional, que é o nosso grande parceiro, temos parceiros nos Estados Unidos, consignados dessa rede. A nossa ideia, então, é formar uma rede de epistemologia na URGS e associada, claro, com um foco na América do Sul e Latina, e também, claro, em outros centros de pesquisa internacionais, que é importante para esse momento que a universidade atravessa. Bom, eu acho que isso foi evidente, a maturidade de todas as redes, a força das suas articulações, e a maturidade de todas as suas articulações, e eu tenho que primeiro agradecer o conselho sobre todo o trabalho de seleção, nós mandamos para pesquisadores externos, e eu tenho certeza que, de hora em diante, esse Instituto adquire um outro patamar, não só pela atividade de cada uma das redes, mas também das atividades inter-redes. E, certamente, nós estamos concretizando a ideia do projeto, que é poder realizar o Instituto de Estudos Avançados, similar ao 143 e 15 minutos, haverá uma próxima reunião em Taiwan em novembro, e nós vamos realizar todas as atividades, e, na parte da direção, queria agradecer muito a todos os membros das redes, convidá-los para as atividades, como já falei, vamos ter o João Pestegre falando sobre o movimento sem terra e o futuro do Brasil e a cadeia coletiva no próximo dia 24. No dia 26, nós teremos o professor Gisalvo, 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 que é reitor da Universidade Federal do Ceará, presidente da Indite, que vai trazer a proposta da Indite para a Universidade. Estamos à disposição, queria agradecer aos funcionários, de Vileia, Marcos, Anaí, Edneia, Camires, que é a nossa secretária, Marileiro, que é todos os bolsistas, Rafael, e outros. E, graças a esse grupo fantástico que tem sido possível realizar tudo isso, muito obrigado a todos e boa tarde. Aplausos